Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, mais um vídeo aí dos amigos sobre o mansarrão, boiadeiro É, manejozinho rapaziada, rápido, hoje eu vou deixar aqui dentro de casa Coloquei ali no tropical, alpiste, as sementes, tá até acabando as sementes que já comeu tudo Rapaziada, se você que não é inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Para que possa sair mais vídeos e você está sabendo rapaziada, tá por dentro dos vídeos aí Vamos que vamos, vem com a família rapaziada, vamos amansar esse mansarrão aí mais rápido possível Mais manso vamos deixar, entendeu? É, ele tá manso né, mas assim, vamos deixar aí mais manso Então rapaziada, é, vou deixar ele aqui ó, hoje Em cima da máquina de lavar, aqui é a louça pra lavar, tô lavando a louça aqui Vou deixar ele em cima da máquina de lavar aqui, que é próximo das coisas O que acontece rapaziada? Vai ficar dentro de casa hoje o dia todo A mulher fazendo as coisas dentro de casa e ele aqui Então rapaziada, vou ficar uma semana nesse manejo Deixando ele em cima da máquina de lavar Né, enquanto a gente faz as coisas, eu vou deixar ele assim Nessa altura aqui, mais abaixo do que aonde ele tava ficando lá, fora lá no quintal Perto da rua Então, vou botar ali um gelozinho pra ele E uma folha de chicória E vou deixar ele aqui, no cantinho aqui, pra ele tá Se alimentando E com esse manejo de uma semana, eu vou ver o resultado Como é que vai ficar, se ele vai ficar mais manso Vai continuar desse jeito assim Ou Se eu deixo mais tempo, um mês Entendeu rapaziada? Porque manso Ele é, não bota a cara, entendeu? Não se quebra Porém fica pulando né Mas vamos deixar ele assim, conforme vai passando o tempo E vai avançando mais ainda Então é isso aí rapaziada Manejo Né Simples Rápido De eficácia Então Vamos que vamos Tamo junto rapaziada Se inscreva no canal mais uma vez Tô deixando um aviso Deixe seu like Ative o sininho de notificações Pra vocês ficarem por dentro Dos vídeos novos que vem saindo Rapaziada Toda semana vai ter vídeo Eu estou de volta no canal Firme e Forte com o manejo Tava na correria Agora eu vou fazer vídeos mais cedos Na madrugada Pra poder estar Passando pra vocês aí O meu manejo com as minhas aves No canal rapaziada Valeu Tamo junto Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau